Nesse momento a comunidade aqui no centro de Guaraminim canta os parabéns para a cidade pelos 70 anos de história. E nesse momento também vai ser servido o primeiro pedaço do tão esperado empadão de 70 metros que começa a ser servido nesse momento. O prefeito Luiz Antônio Chodini é quem está fazendo aí, oferecendo o primeiro pedaço do tão desejado e almejado empadão. E aí a partir desse momento as pessoas que aqui ainda estão vão poder se deliciar com esses 8.400 pedaços que estão sendo servidos. É uma forma de homenagear a cidade, de homenagear a todos os cidadãos. O prefeito, uma palavrinha aqui na Rádio Jaraguá, ao vivo, dia prestigio hoje, prefeito. O que nós estamos escutando agora, encerrando as festividades do município, amanhã ainda tem a inauguração do Posto de Saúde, o último evento do mês, foi um mês maravilhoso do município de Guaraminim, com obras denunciando, obras terminando. O desfile, eu sempre falei, o desfile é maravilhoso, o desfile do município de Guaraminim. Foram mais de 7 mil pessoas participando no desfile, a felicidade encontrou o Jô. E agora terminando com o show da moto, ficou servindo o empadão nosso de 70 metros, que para nós é uma honra e é uma felicidade. Se Deus me deu um presente, além dos meus filhos e da minha família, foi ser prefeito do município de Guaraminim. Obrigado, obrigado por vocês da Rádio Jaraguá, que estiveram sempre conosco, estão sempre conosco. E eu sempre digo, se a 108 está sendo arrumada, hoje estão recuperando a 108, porque a imprensa fez um grande trabalho. E principalmente a Rádio Jaraguá, que nos apoiou o tempo inteiro. Obrigado, prefeito. Portanto, está aí, está servindo o empadão tão esperado. Acompanhamos até este momento, momento simbólico, é verdade, mas bastante importante, porque 70 anos é, de fato, uma data importante e merece e deve ser comemorada. Ao vivo, aqui de Guaraminim, falou o repórter Sérgio Luiz, jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.